Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar falando então da loja, ontem à noite foi lançado o pacotão da amizade, né, duas skins em homenagem ao Dia das Mulheres O pacote custa R$2.200, R$1.500 de desconto, bastante coisa, mas você também pode comprar as skins separadamente, ele por R$1.200 e os outros itens separados também E eu tinha falado sobre esse pacote ontem, tá ligado, que muita gente tá esperando o lançamento dele e finalmente foi lançado E eu comentei que eu achava que ia ser lançado amanhã no sábado, mas não, né, foi lançado ontem mesmo e a skin do Assassin's Creed, pelo jeito então, vai ser lançada nos próximos dias E, mano, olhem só, outra parada que eu queria comentar é sobre a polêmica envolvendo a treta aí da Rússia, Ucrânia e tudo mais Eu já comentei que a Epic Games já fez, tinha feito um anúncio, né, a respeito de cancelar negociações aí com a Rússia Só que agora, mano, eles também vão proibir os jogadores russos de jogar em campeonatos que valem dinheiro, tá? Olhem só, a partir do dia 11 de março, né, então começou hoje A Rússia será adicionada à lista de países inelegíveis para participar de torneios competitivos do Fortnite com prêmios em dinheiro No entanto, eles ainda poderão competir em torneios não monetários e ganhar prêmios cosméticos no jogo Então, quando tem aqueles campeonatos, né, que valem skin e itens do jogo, a galera, né, da Rússia pode participar e pode pegar os itens Mas campeonato que vale dinheiro, eles não vão mais poder participar e isso afeta diretamente os proplayers lá da Rússia, tá ligado? Tipo, diretamente mesmo Então, tá aí uma parada muito, muito importante Aí a galera, né, sempre critica, né, falando, ah, por causa disso, obviamente, a guerra vai parar, tipo, meio zoando a Epic Games Só que, mano, a Epic Games tá fazendo a parte deles, né, tá cortando tudo que tem relação, né, com a Rússia e tudo mais Eu até tinha falado que, possivelmente, eles iam fazer outras coisas e tá aí, então, né, agora os jogadores da Rússia não podem mais participar de campeonatos em dinheiro, né Estão sendo bastante afetados aí por conta disso Se tiver alguma outra, né, novidade sobre isso, né, e tudo mais, é claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui E, manos, um assunto que eu separei hoje aqui pra gente discutir também é sobre coisas que podem chegar na próxima temporada Bom, primeiramente eu quero falar de uma ideia que eu achei bem legal sobre novidade no Climbo Bom, o Climbo foi lançado aqui na temporada, muita gente gostou, né, foi aprovado por 99% da comunidade, basicamente E por que a Epic Games será que não pensa em inovar algumas coisas pro Climbo? Acho que será bem legal, né E olhem só, essa arte aqui foi feita pelo eSkate Concepts Ele só fez essa arte porque ele achou que seria legal, né, colocar o Climbo ali com roupa do Grupo do Sete E realmente, né, ficou bem legal, ficou bem bonito Ele já é fofinho por natureza, né, mas com essa roupa ali ficou mais legal ainda E só que ele não fez pensando numa ideia, só que a partir dessa arte aqui A galera, né, começou a falar que seria legal a Epic Games colocar de fato isso no mapa na próxima temporada Em alguns Climbos na partida, indicando alguma mudança naquele Climbo específico Ou seja, se você encontra um Climbo normal, né, sem esse traje do Sete Beleza, é um Climbo normal como todo mundo conhece Agora, você encontra um Climbo com esse traje do Sete na sua partida Ele vai ter uma parada especial Então, ao invés dele, tipo, sei lá, dropar qualquer arma Ele dropa só a arma do Sete, tá ligado? Seria uma ideia Outra coisa que o pessoal comentou é que poderia ter um pouco mais de boost na cabeça dele, né Todo mundo sabe que o Climbo tem aquele boostzinho na cabeça Quando você pula, você sai voando Poderia ter, né, uma parada especial, né, com esse Climbo aqui Com o traje do Sete Um efeito especial um pouco diferente Talvez ele te dá, sei lá, uma rabada e você sai voando Não sei, é só uma ideia, tá ligado? E, mano, eu realmente achei isso bem legal Tipo, o Climbo já foi uma parada legal, né, o pessoal gostou Eu acho que será interessante a Epic Games pensar em colocar novidades no Climbo Aí pro futuro do jogo Pode ser que eles não pensem em colocar já na próxima temporada Mas quem sabe mais adiante Porque eu tenho quase certeza que o Climbo vai ficar no jogo por muito tempo, né Afinal, uma novidade bem legal que muita gente gostou Aí e tudo mais Mas, enfim, é apenas uma ideia Comenta aí se você também curtiu isso ou não E, bom, outra ideia, né, que eu separei aqui Que eu já comentei, inclusive, há um tempinho atrás É sobre a volta aí da bola de hamster Bom, esse veículo foi lançado há muito tempo atrás E já faz muito tempo também, né, que foi colocado no cofre E nunca mais voltou E por que eu acho que seria legal esse item voltar na próxima temporada? Por conta da teia, né, do Homem-Aranha Que foi lançada aqui no capítulo 3 Um item sensacional de mobilidade Só que todo mundo tem noção que a teia do Homem-Aranha Vai sumir na próxima temporada, né Provavelmente tudo relacionado com o Homem-Aranha Vai sair do jogo na próxima temporada Porque não vai fazer o menor sentido continuar Já que a temporada do Homem-Aranha é essa aqui, né Então o local lá dele vai sumir do mapa A teia provavelmente vai sair também E se a teia sair, a galera vai ficar com aquela falta de mobilidade Porque a teia é muito legal e já acostumou o pessoal, né Então acho que seria legal colocar um item parecido E a bola do Hamster se encaixa perfeitamente O pessoal, né, comentou da desempuxadora Só que a desempuxadora, ela tem um limite ali de 10 usos E como o pessoal, né, ficou acostumado em usar a teia do Homem-Aranha Que é 80, que é muito mais Acho que fica um pouco mais inviável, né Acho que a bola do Hamster, que é uso infinito também Ia ser um pouco melhor Claro, né, que tem aquela polêmica do item ser um pouco apelão, né No veículo, vai tancar bastante dano Mas é só Epic Games fazer uma mudança Que acho que não teria problema Enfim, é apenas a minha ideia também, né Muita gente concorda com isso Pelo que eu vi, né Tem outros posts falando disso no Reddit também Comenta também se você acha que seria legal a bola do Hamster voltar Pra substituir a teia aí do Homem-Aranha E pra finalizar então, falando de uma skin do Passo de Batalha A skin é do Cavaleiro da Lua, do Moon Knight Que eu já comentei Que provavelmente pode ser sim uma skin do Próximo Passo, né Porque a série dele da Disney Plus Vai estrear no final desse mês Bem perto do lançamento da próxima temporada E olhem só, manos Foi divulgado algumas imagens aí dessa série, né Do personagem em si Que ele tem, digamos, algumas transformações Não sei se essa é a palavra certa Transformação Enfim, como dá pra ver na tela Ele tem estilos diferentes E, manos, isso combinaria perfeitamente Com uma skin no Fortnite, né De mais de um estilo A gente pode ver no canto esquerdo ali Um estilo diferente Na imagem do meio, né O estilo dele mais humano Vou dizer assim, né Sem ali máscara e tudo mais E no lado direito, né Parece até um Coringa, né Ficou bem legal também E, manos Vamos combinar Já fazia muito sentido, né A teoria que eu tinha falado Que ele poderia ser uma skin no Próximo Passo E agora, com essa imagem aqui divulgada Que ele tem mais de um estilo Combina ainda mais pra ser uma skin no Fortnite Vocês não concordam? Pra mim já é quase certo, né Que o Cavaleiro da Lua Vai ser uma skin no Próximo Passo de Batalha Só não posso confirmar, logicamente Porque a Epic Games não falou nada disso Mas, enfim, né Fiquem cientes que sim Há uma grande possibilidade Dela chegar na temporada 2 E pra finalizar aqui o vídeo Mano, só comentando então Da loja de hoje à noite Daqui a pouquinho, né A loja vai ser atualizada E acabou de ser vazada As sessões da loja de hoje E como a gente pode ver Vai ter a volta da skin da Arena Grande E também a versão dela Astronauta, tá Então, se você ainda está esperando A Arena Grande voltar, né Uma skin que muita gente curtiu Da série Icones A preferida aí de muita gente Fica ligado então na loja Daqui a pouquinho Ela vai voltar E você vai poder comprar Aí na sua conta E se você quiser comprar aqui Apoiando o canal Eu ia ficar muito feliz mesmo Aí se você usasse a tag Vagabito, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha então, né Das ideias que eu comentei aqui Que podem chegar na próxima temporada Mudanças no climbo Não é exatamente o que eu comentei Ali do traje do set Mas quem sabe Mudanças, novidades Pra deixar ele um pouco mais divertido E dinâmico E também, né Quem sabe a volta aí Da desembuchadora no veículo Que é a bola de hamster Porque é muito parecido Com a teia do Homem-Aran Tá ligado? O pessoal já se acostumou E provavelmente o item Vai sumir na próxima temporada Então quem sabe Uma substituição Será bem interessante E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito mesmo E claro, né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aí do jogo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui E aí E aí E aí Obrigado.